Está no ar a WebTV BR. Nesta edição, conheceremos os destaques do prêmio Prazer em Servir, promovido pela Dfiz e mais. O Plano Petros com as novas propostas da companhia para questões de previdência complementar. E ainda, as últimas notícias da campanha A Conquista do Espaço e da Próxima Pesquisa de Clima. E no fim da edição, a apresentação da presidente Graça Foster à Força de Trabalho da BR. Um evento no auditório do TR do Edive, dia 27 de abril, apresentou à Força de Trabalho da BR à nova presidente da companhia, Maria das Graças Silvia Foster. Durante a cerimônia, a nova presidente disse estar orgulhosa em dirigir a BR e ressaltou ser uma grande responsabilidade comandar a maior companhia distribuidora de combustíveis da América Latina. A presidente disse ainda que a intenção da Petrobras distribuidora é continuar sendo referência para o mercado. E que para alcançar seus objetivos, a Petrobras continuará com a meta, implantada pelas gestões anteriores, de busca pela excelência, baseada em market share, rentabilidade e sustentabilidade. Bom, por hoje é só. A WebTV BR fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau!